Conheci uma novinha no shop, ela toda lindinha, vem cheia de papim Perguntei o que ela queria, falou, paga um shake pra mim Eu já sei de maldade na mente, olhei pra novinha e falei assim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, buca, nuca, nuca, eu com a língua no botim Vem cá, buca, nuca, nuca, eu com a língua no botim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, buca, nuca, nuca, eu com a língua no botim Vem cá, buca, nuca, nuca, eu com a língua no botim Conheci uma novinha no shop, ela toda lindinha, vem cheia de papim Perguntei o que ela queria, falou, paga o shake pra mim Eu já cheio de maldade lá, bem de olho pra lá via e falei assim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Conheci uma novinha no shop, ela toda lindinha, vesti de papim Perguntei o que ela queria, falou, paga o shake pra mim Eu já cheio de maldade lá, bem de olho pra lá via e falei assim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Conheci uma novinha no shop, ela toda lindinha, vesti de papim Perguntei o que ela queria, falou, paga o shake pra mim Eu já cheio de maldade lá, bem de olho pra lá via e falei assim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Tu me faz de milk shake, eu te faço de danonim Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Vem cá, boca no canudo e eu com a língua no potinho Obrigado.